O que a gente tem a ver com isso? Lógico que eu tenho. É da Receita Federal. Mas sai da educação, sai da segurança, sai da dificuldade no hospital, todo o dinheiro que não é pago. Mas quem falou que você falou? Quem falou que o Gui não vai pagar isso aí? Neto, nenhum clube de futebol paga nada, estão tudo atrasados, faz um refil. Por que você fala do Curitiba? Então fala do Palmeiras, que devem pra cada uma, fala do Atempo. Porque não fala do Curitiba, todos devem. Toda vez você canhou aquele cabelo de pinto, fala do Curitiba. Aquele cabelo de pinto, que eu não aguento, velho. O Red Bull não deve ter nada atrasado. A Red Bull, ninguém torce pro Red Bull. E o Cuiabá também. Quem torce pro Bregantino, não desculpa, velho. Ah, tá bom. O Cuiabá, legal. Cuiabá, legal, beleza. O Cuiabá, tá bom. O que não tem a ver com o Cuiabá? São bilhões de reais em tributos que não são pagos. Quem que dá o dinheiro pro Cuiabá, você sabe? É uma empresa. E você sabe se eles pagam imposto? Até onde eu sei, sim. Aonde você sabe é onde? Porque não parecem certidões, certidões de débito. Ah, tá bom, vai.